Me sente-se aqui. Querida, você tem raiva de mim porque acha que eu me casei com seu pai por interesse. Não é verdade? Sônia, eu juro que eu me casei com seu pai por amor. A sua celebridade, minha querida, a sua sabedoria. Isso me cativou, entende? Não era verdadeiro. O amor não era verdadeiro, mas eu achava que era. Sônia, eu era completamente fascinada por ele. Mas você, desde o dia do nosso casamento, que não parou de me acusar. Com esses seus olhos inteligentes e cheios de suspeitas. Vamos esquecer isso tudo? Vamos! Vamos esquecer! Paz! Eu não quero nunca mais ver aquela expressão nos seus olhos. Vamos! Paz!